E aí, como vocês estão, beleza pra caramba? Eu não tô muito bem não, tô meio gripado Então me perdoa Eu vou tentar não fazer isso durante o vídeo Mas se eu fizer, acontece Tô fazendo esse vídeo aí porque Alguns dias atrás, talvez uma semana atrás Uma amiga minha me mandou o vídeo do PC Siqueira Que eu vou pôr aí no link aí embaixo Se você quiser ver Em que ele falava porque ele era ateu Eu não tenho problema nenhum de pôr o vídeo aí embaixo Porque eu acho que os argumentos que ele usou Não faria ninguém virar um ateu Então, por exemplo, se eu Estivesse vagando pela vida E buscasse algo no que acreditar Ou uma forma de pensar Os argumentos que ele usou Não me faria virar um ateu Mas eu tô fazendo esse vídeo nem é pra defender Nem pra responder Nem pra argumentar Com o PC Na verdade eu tô fazendo esse vídeo Porque quando essa amiga me mandou esse vídeo Ela disse Pô cara, que raiva desse cara E foi essa frase que me fez fazer esse vídeo hoje Porque eu tenho certeza que como ela Muitas outras pessoas ficaram com raiva do PC Siqueira E eu acho que isso não tá certo Essa amiga minha Depois de duas frases que eu escrevi pra ela Ela mudou o conceito, o pensamento dela Ela entendeu que essa não era a forma de pensar Se alguém tem que ficar com raiva dele Talvez possa ficar Talvez sejam os muçulmanos Porque ele estava falando naquele vídeo Sobre os atentados em Paris A revista Os atentados que mataram 12 pessoas E os argumentos que ele usa Contra a religião Contra Deus Não podem ser atribuídos ao cristianismo Porque ele fala sobre A questão de defender a honra do seu Deus Com armas e tal Isso não tem nada a ver com o cristianismo Porque o Deus do Alcorão Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia Quando eu usar essa palavra Deus Eu estou querendo dizer sobre um Deus Todo poderoso Um criador perfeito Que criou o universo E que nos oferece a vida eterna Quando eu uso o conceito de Deus Eu estou falando sobre um Deus Que é amor Que o seu amor é incondicional É imparcial E é universal Esse é o amor que Jesus revelou Do nosso Pai Celestial E esse não é o Deus do Alcorão O amor do Deus do Alcorão É um amor condicional É um amor parcial E não é um amor universal Esse não é o tipo de Deus Que eu estou falando aqui Que é um Deus criador dos céus e da terra Então quando o PC fala sobre Alguém defender a honra desse Deus Isso não cabe ao cristão Jesus Cristo Quando estava naquela cruz Ele havia sido crucificado Espancado Massacrado E quando ele foi na cruz Ele não pediu juízo a Deus Ele não pediu que o Pai julgasse Ou que o Pai os envergonhasse Ou que o Pai viesse Não Poderia ter pedido que legiões de anjos viessem para os salvar Mas sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele pediu o perdão daquelas pessoas Deus não enviou seu filho ao mundo Para que condenasse o mundo Mas que para o mundo fosse salvo por ele Então quando o PC usa aqueles argumentos Ele não está atacando a nossa fé Se nem Jesus quando estava naquela cruz Ficou com raiva dos caras Por que nós temos que ficar? Aí você fala Luca, mas ele é satanista Olha a camisa dele Uma camisa não faz ninguém satanista Com uma camisa não faz ninguém ser cristão E outra Nossa Lusa não é contra os satanistas Mas é contra Satanás Jesus morreu pelo PC também Jesus morreu pelos satanistas Por mais que isso pareça muito estranho para você Cristo morreu naquela cruz pelos satanistas Assim como ele morreu pelos fofoqueiros Assim como ele morreu pelos corruptos Assim como ele morreu por você Nós não temos que defender nenhuma religião Nós temos que salvar almas Responde para mim Quando uma pessoa morre E se perde E vai para o inferno Quem que ganhou? Será que foi Deus ou foi o capeta, irmão? Será que quando você julga uma pessoa E condena ela no inferno Quem que está ganhando com isso? Será que Deus é honrado como? Você quer defender a honra do seu Deus? Mostre a verdade sobre ele Mostre o amor dele para as pessoas Mostre que ele morreu naquela cruz Mostre que ele amou Ame as pessoas Defenda a honra do seu Deus Porque foi assim que Jesus defendeu a honra de Deus Jesus veio e provou o amor do Pai Mas, Luca, no Antigo Testamento Deus mandava matar lá As prostitutas Mandava matar as adúlteras Cara, nós temos que entender Que Deus pegou um povo Saindo de 400 anos de escravidão E tinha que montar uma civilização Tinha que ensinar esse povo a ser um povo civilizado Nós não podemos comparar a cabeça de pessoas Que viveram há milhares de anos atrás Com a cabeça de pessoas hoje Por isso que quando Jesus veio Depois de 4 mil anos da queda do homem Jesus veio sobre essa terra Aí ele falou Ele mostrou para as pessoas Realmente qual era a mensagem de Deus Qual era o plano de Deus Qual era a vontade de Deus Jesus já estava falando com pessoas mais civilizadas Levando elas para um novo nível Jesus veio revelar Deus realmente nessa terra A mensagem de Jesus qual era? Eu não quero que você mate Eu vou morrer para que você viva Cristo não se ofendeu com nenhum pecador A honra de Cristo não foi abalada Aí você fala assim Que se esse Deus é tão bom Você vai ser proibido de pecar Você não tem como ser proibido de pecar O homem nasceu em pecado O homem é pecador por natureza Qual era a forma de Cristo resolver o problema? Dando uma nova identidade Uma nova natureza ao homem Cristo se fazendo pecado para santificar o mundo Você vê o conceito de que ele pensa sobre Deus É um Deus que quer matar as pessoas Na verdade não Esse Deus morreu pelas pessoas Se nós realmente acreditamos No que nós acreditamos Quando nós ouvimos uma pessoa falar assim Falar com uma pessoa que não acredita em Cristo Cara, nós não temos que ter raiva Temos que ter compaixão Temos que amar essas pessoas Porque realmente as pessoas Se o que nós acreditamos é a verdade Se nós acreditamos isso como a verdade As pessoas que rejeitam esse Deus Passaram toda a eternidade longe dele Passaram toda a eternidade perdidos Passaram toda a eternidade no inferno Se nós acreditamos nesse Deus Nós acreditamos nessa palavra Nós deveríamos entregar nossa vida por essas pessoas E não ficar com raiva delas O PC Ele mesmo já falou várias vezes Que ele é depressivo Eu consigo entender porque ele é depressivo Ele falou que o Deus dele Ele supôs que o Deus dele é a ciência E ele falou que a ciência na verdade É pessoas que pensaram e inventaram a máquina Não sei o que Então digamos que a ciência é o Deus dele A ciência nasceu com a inteligência humana Quando o homem morrer A ciência morre E o Deus dele acaba Então ele vive uma vida sem sentido Porque quando o homem morrer A ciência acaba Então é uma vida sem sentido Uma vida sem valor Uma vida sem propósito nenhum Isso deixa qualquer um depressivo Você vive uma vida sem sentido algum Você vai amar as pessoas aqui hoje Esse amor não existe mais Você vai trabalhar hoje para que nada aconteça Você vai se empenhar para algo que vai acabar Meu, isso é depressivo pra caramba E daí ele usa um argumento para declarar Digamos, a fé dele na ciência E que Deus não existe Ele fala que é impossível provar que algo não existe Cara, isso me faz ter esperança no PC Siqueira Porque esse argumento é filosoficamente errado Nós podemos provar que algo não existe Nós podemos provar que não existem dinossauros vivos no planeta Terra Que não existe nenhum japonês jogando no time do Corinthians Nós podemos provar que coisas não existem Esse é um argumento que grandes mentes do ateísmo Já não levam a sério E depois ele fala que do Messias dele ser a gravidade Ele fala assim, se você desafiar o meu Messias Você vai sofrer as consequências, entendeu? Você consegue entender a concepção que ele tem sobre Deus? O cara desse precisa ser amado, velho O cara desse precisa entender que o Messias verdadeiro mesmo Ele não veio pra você desafiar ele Ele veio pra salvar você Ele veio pra amar você Como que você vai desafiar Deus? Não faz sentido Mas o que me preocupa é a concepção que ele tem de Deus E se ele tem essa concepção Porque nós estamos passando essa concepção pra ele A melhor forma de você reagir a um ateu como o PC Siqueira É provando que ele está errado Mostrando o amor O amor que você recebeu de Deus Você demonstrar por ele Comece orando por ele Seu Deus é real E ele pode transformar todas as coisas Então eu convido você, cristão A ir na página do PC agora A escrever uma mensagem de amor pra ele Fala que ele é importante pra você Troque o Jesus te ama Pelo eu te amo Deixa o like aí no vídeo Se inscreve E acompanha os próximos vídeos Falou, falou!